Olá meu povo, tamo aqui em Deodápolis, Mato Grosso do Sul, aqui ó, na bicicleta turbinada, a bicicleta do velho do Gênesis, é claro, é, e aí tá a música, Tapa na Coruja, rapaz, esse Tapa na Coruja, tá dando o que falar, principalmente aqui em Deodápolis, com função dele, Zé Antônio e Gil Sorriso do Forró, vamos embora, Tapa na Coruja, na bicicleta turbinada. Aí é ele, Zé Antônio, aqui na bicicleta turbinada, Tapa na Coruja, com função dele, Zé Antônio e Gil Sorriso do Forró, Chama na Capa, Zé Antônio, vamos embora, meu filho, é, aqui em Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Chama na Capa, maestro, Tapa na Coruja, vai pra ele, Lindo Silva. Vamos mandar, Tapa na Coruja, pra ele, Albertino Rosa. Chama na Capa, Zé Antônio. Chama na Capa, Zé Antônio.